isso aí galera agora a montagem do cubo dianteiro com esferas já está tudo aqui a contraporca arruela as esferas do lado direito as esferas do lado esquerdo o cone o eixo chave de 13 milímetros de cone para que tu graxa chave 17 milímetros de adore e o imã e aqui o cubo tá devidamente aí é limpo seco então para inserir a graxa a gente vai utilizar aqui a seringa ok vou virar a roda então a graxa já no local com o imã vou pegar aqui as esferas são 10 esferas de cada lado ok ok e 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 Agora, a arruela, a parte estriada para fora. Tem uma parte que é lisa e a parte estriada. Fecho. Agora vem o momento mais importante, que é tirar a folga e travar aqui as partes. Vai travar nesse sentido. Qual é a posição correta? O mais livre possível, sem folga. Então, verificou que está livre. Está girando super bem. Então, eu... Travo. E verifico o outro lado também. Ok. E aí... Teste final aí, ó. Beleza? Para esse trabalho, a gente utilizou a chave Park Tool de cone 13mm. Chave 17mm G-Dore. E a graxa da Shimano. Beleza? Relembrando, na hora de travar o cone o mais livre possível, sem folga. Beleza? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Peço aí que... Se você puder deixar o seu like. Se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo aí com os amigos. Dessa forma aí, a gente consegue crescer juntos, né? E disponibilizar mais vídeos aí para vocês. Beleza? Meu muito obrigado aí. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.